A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. A Última Ceia é uma pintura mural executada por Leonardo na parede do refeitor e do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Esta é a obra que vai dar notoriedade ao artista, mas infelizmente, e devido ao fato de Leonardo ter pintado a composição com uma técnica de têmpera de óleo, em vez da habitual têmpera de ovo, a obra começou a deteriorar-se pouco depois da sua finalização. Hoje temos que fazer um esforço para imaginar todo o esplendor da pintura original, sendo que é quase um milagre ainda podermos contemplar a obra. Tal como indica o título, a pintura representa a Última Ceia entre Cristo e os seus discípulos, o Messias encontrase bem no centro da composição e atrás da sua cabeça situase o ponto central de fuga em termos de perspectiva.